Existem três motivos para o seu cabelo não conseguir chegar no comprimento que você gostaria e todos eles estão associados à densidade capilar, a quantidade de cabelo que você tem. E nesse vídeo eu vou te contar quais são esses motivos. Fica até o final que a última dica é uma das mais importantes de você saber. Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismael, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro que é o Maira Estúdio, meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então se você quiser agendar um horário comigo para tratar, para finalizar, para cortar o seu cabelo, para fazer mentoria capilar, o link está aqui embaixo no box de descrições e sim, eu atendo no meu salão. Então se você agendar um horário comigo, eu vou mesmo te atender, tá bom? E vamos lá gente, vamos falar sobre projeto cabelão. Você está nesse projeto? Você quer um cabelo muito grande? Pois bem, tem um fator determinante que tem três aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de crescimento capilar. E esse fator é a densidade do seu cabelo, a quantidade de cabelo que você tem. A densidade, ela determina se o crescimento do seu cabelo vai ser aquele crescimento bonito, aquelas pontas cheias, aquele cabelo denso, ou se não. Se vai crescer aquele cabelo minguado, aquele cabelo ralo, aquele cabelo vazio, que 99% das pessoas tem pavor e quer sair correndo só de ouvir falar. Então a densidade, ela é a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça e algumas coisas determinam se você vai ter ou não essa densidade capilar para o seu cabelo crescer bem cheio, bem bonito e bem saudável. A primeira questão que determina muito fortemente a densidade do seu cabelo é o fator queda capilar. Se o seu cabelo cai muito, se o seu cabelo está caindo muito, você tem algum problema como uma alopecia androgenética, uma alopecia cicatricial ou não cicatricial? Esse vai ser um fator muito determinante quando a gente fala de um cabelo mais cheio quando está longo. Por quê? Quando o cabelo cai muito, quando a pessoa está passando por uma fase de queda capilar intensa, seja por exemplo por um problema hormonal, pós-gestação, ou de tireoide, ou após uma cirurgia, ou emagrecimento muito rápido, o cabelo cai tanto, ele esvazia tanto, que às vezes do meio para baixo ele fica completamente ralo. Então você vê até uma estrutura densa de cabelo, até uma certa parte, até uma certa região, e depois a gente só vê cabelo ralo. E isso devido a alguma queda muito intensa que a pessoa infelizmente passou, ou que ela está passando, e que não está deixando o cabelo aparentar esse crescimento de forma bonita, de forma densa. E o que fazer nesse caso, Tami? Bom, gente, eu acho que pode ficar bem nítido, bem claro para vocês, que o cabelo que caiu, ele não vai crescer tão rápido ao ponto de alcançar aquelas pontas mais antigas que ficaram vazias por conta da queda, tá? Então esse cabelo ali vai vir crescendo no tempo dele, a sua raiz vai começar a encher, depois o meio vai começar a encher, só que até que ele chegue nas pontas, demora. E o restante do cabelo que já está ali, que continua crescendo, vai continuar crescendo. Logo, essa ponta, esse cabelo que está crescendo, até ele virar ponta, ele não vai conseguir crescer num ritmo tão acelerado ao ponto de preencher as pontas que você já tem, se é que você me entende. Então o ideal é que com o crescimento, você vá cortando o seu cabelo, até você obter, até você chegar naquele cabelo novo que cresceu e ele virar as suas pontas novas, as suas pontas mais cheias e você eliminar todas aquelas pontas. Então a queda é um fator determinante porque ela atrasa o seu projeto. Se você não tratar ela, você nunca vai conseguir ter um cabelo bonito, denso, cheio e longo ao mesmo tempo. Então é importante tratar a queda. Outro fator determinante é a quebra do cabelo. A quebra é quando o cabelo se parte, ele não cai da sua raiz, ele se parte em algum momento no comprimento dos seus fios, ok? Então a quebra de cabelo, ela acontece por diversos fatores e não são só as químicas que envolvem a quebra de cabelo. A quebra de cabelo, ela pode acontecer, obviamente, com coloração, descoloração, com progressiva e relaxamentos, mas ela também pode acontecer com instrumentos de calor muito forte por muito tempo, muita frequência na sua rotina, ficar com o cabelo preso muito apertado, pentear o cabelo com muita força. Se você tem um cabelo mais fino, pior ainda, um cabelo ainda mais frágil, um cabelo que é ainda mais fácil de quebrar, então você precisa manusear ele com muito mais cuidado porque senão ele quebra. E aí você, mais uma vez, tem um esvaziamento do comprimento e pontas do cabelo. Você vai ter um cabelo grande, mas você vai ter um cabelo grande todo quebrado. Você vai ter um cabelo grande como se ele estivesse, provavelmente, com um corte químico até, né? Então vão ter regiões do seu cabelo com mais cabelo, regiões com menos cabelo, depende de onde seja mais crítico essa quebra. E isso também atrasa o processo de crescimento com densidade. Aquele cabelo grande e bem cheio. Então evitar a quebra de cabelo vai ser muito importante. Por isso que a gente sempre fala que é muito difícil ter um cabelo longo que não seja virgem, que tenha algum tipo de química ali nele, tá? Porque a química em si, ela já oxida e degrada o cabelo muito mais do que o natural, do que o vento, do que o sol, do que a água, do chuveiro, tudo isso danifica o cabelo, mas não tanto quanto uma química de transformação. Então é como se ela estivesse acelerando muito mais o processo de envelhecimento do fio, degradando ele. Fica lindo na hora, mas houve um dano ali, houve uma degradação da fibra capilar, da estrutura capilar. Isso pode provocar uma quebra precoce dos fios de cabelo ou até mesmo o corte químico quando isso acontece em grande quantidade ou em mechas específicas, por exemplo. E pra fechar aqui, um ponto muito, muito importante é que dificulta muito o projeto Rapunzel de muita gente e que afeta diretamente a densidade do nosso cabelo, que é a nossa genética. E contra ela, é muito difícil a gente lutar. muitas pessoas têm a fase de crescimento do cabelo muito rápida. Ou seja, a gente tem ali três fases de crescimento capilar. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui pra vocês, mas se você tá me conhecendo agora, eu acho que talvez te ajude a entender um pouco melhor. A fase anágena, que é a fase de crescimento. A catágena, que é a fase de pausa, ou seja, o cabelo parou de crescer. E a fase telógena, que é a fase de queda do cabelo. Ele sai do bulbo e cai. Na fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo, é onde a gente vai ditar se você vai conseguir ou não ter um cabelão. E isso tem muito fator genético envolvido. Por quê? A fase anágena, ela normalmente dura de dois a cinco anos. Pessoas que têm uma fase anágena maior, conseguem ter um cabelo bem grande, denso e cheio. Por quê? Esse cabelo vai demorar mais tempo pra cair. Pessoas que têm um ciclo de fase anágena menor, costumam não conseguir alcançar esse comprimento muito longo sem o cabelo ficar ralo. Por quê? O couro cabeludo vai começar a entrar em processo de fase catágena, obviamente que de todos os folículos que a gente tem na nossa cabeça não são todos que estão na mesma fase, senão todo mundo ficaria careca em algum momento da vida e isso não acontece naturalmente. A não ser que a pessoa tenha algum problema realmente que a deixe careca. Mas boa parte dos nossos folículos, por exemplo, 80% do nosso cabelo tá em fase anágena hoje. E o restante tá dividido em catágena e telógena. Então a gente tem aí 20% dos nossos fios onde mais ou menos ali uns 15 a 17 estão em fase catágena e ali entre 5 e 3 estão em fase telógena, estão caindo, tá? Então quando você tem uma fase anágena mais curta, esse processo de troca capilar, né, de queda de cabelo é mais rápido. Então ocorre mais facilmente um esvaziamento das pontas e do comprimento do cabelo automaticamente. E isso dificulta bastante algumas pessoas verem o crescimento do cabelo e verem o projeto Rapunzel funcionando. Mas esse é um fator genético que infelizmente a gente não tem muitas comprovações de tratamentos que conseguem prolongar esse processo de crescimento. algumas pessoas falam de suplementação, outras de tônicos de tratamento para o couro cabeludo, mas nada é muito comprovado. A gente tem indicativos, mas a gente não tem pesquisas suficientes para comprovar que isso funciona. Então algumas pessoas usam tônicos e suplementos e veem resultados e outras não veem resultado absolutamente nenhum. Então a gente tem alguns indicativos, mas a gente não tem certeza, a gente não consegue afirmar que de fato isso funciona, tá? Então, obviamente que a experiência individual de cada um não dá para ser ignorada, cada pessoa usa ali nos seus artifícios e às vezes consegue ter um bom resultado e outras biologicamente não consegue ter esse bom resultado de prolongamento da fase anágena capilar. E é basicamente isso, gente. Esses são os três fatores determinantes para quem está querendo cabelo grande, longo e cheio, denso, saudável, sem aquele aspecto de vazio, sem aquele aspecto de ralo. Acho que essa é a busca de boa parte das mulheres aí hoje em dia e uma busca muito difícil porque o nosso meio dificulta bastante para que isso aconteça. A gente está sempre passando por muito estresse, fator emocional acaba impactando na queda de cabelo. a gente está sempre mudando o cabelo o tempo todo, então a quebra de cabelo vem com essas mudanças muitas vezes. Então são pontos que você precisa levar em consideração caso você esteja deixando o seu cabelo crescer. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!